E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, que é o curso de guitarronline.net e hoje eu tô muito feliz porque eu recebi um depoimento do Diego que é um deficiente visual, ele entrou em contato comigo hoje e ele falou que ele está aprendendo com os meus vídeos aqui do canal até arrepio porque eu não imaginava ter esse alcance quando eu iniciei esse projeto e é uma honra poder mostrar pra vocês o depoimento dele ele gravou um vídeo pra falar de como ele tá conseguindo tocar, sabe? Então tá aqui, já tô preparando o vídeo e precisava compartilhar com vocês isso e eu acredito na minha missão como músico, na minha missão como professor que é de levar música e de transformar a vida das pessoas para melhor então hoje ele tá tocando, ele tá enxergando nota interessante que ele é deficiente visual, mas ele enxerga nota ele consegue tocar pensando na nota e isso pra mim não tem preço, cara, não tem preço isso daí como professor, como profissional, como músico, como... enfim é... é emocionante, é muito emocionante porque eu acredito que todo mundo pode tocar guitarra todos aqueles que tem o sonho de tocar guitarra podem tocar guitarra não importa a situação, ele me contou a história dele ele tem um tempo já, né? ele não nasceu com a deficiência visual, descolou a retina dele e se eu não me engano são uns 3 anos que ele tá... 5 ou 3 anos, não lembro direito agora, que ele... que sofreu esse problema, né? e aí ele perdeu a visão mas ele batalha ele tá trabalhando ele tá estudando violão e guitarra ele tá tocando, tá cantando ele tá aprendendo com o canal e o detalhe ele não é nem meu aluno do curso de guitarronline.net ele tá aprendendo com o canal e isso não tem preço, isso mostra força de vontade então, aqui pra mim é muito além do que eu... porque a gente sabe, né? que existe o mercado, existe o capitalismo existe o dinheiro por trás de tudo ninguém faz nada pensando simplesmente em não vender algo mas, é... eu vendo meu curso eu dou aula pelo Skype, pelo WhatsApp enfim... falo pra vocês fazerem o curso, mas... eu tô aqui, de coração, pra ensinar esse canal foi feito pra ensinar então, vocês percebem que... é... é... eu tô chegando a quase mil vídeos no canal vocês tão vendo essas... esses risquinhos aqui? é porque faltam 1, 2, 3, 4, 5 vídeos pra fechar aí mil vídeos, né? vou até tirar mais esse daqui porque esse aqui é mais um vídeo aqui pro canal e eu acredito também que o ensino da música não só da guitarra é isso aqui também é essa troca de experiências então, assim... vocês podem achar o que for de mim mas isso aqui, pra mim, responde todo esse meu trabalho que eu já toco desde 1994 fiz aula em 95 numa escola chamada Musicarte depois... fiz aula numa outra escola é... em 2000 ou em 99 do ano 2000 depois em 2003 fui pra Argentina passei 2 anos estudando lá em 2005 voltei quando foi em 2009 fui estudar de novo no IGT lá em Campinas passei 3 anos lá de 2009 até 2012 estudando lá com Beto Cobayashi com Aquiles Faneco depois fui fazer faculdade de música mas acabei não concluindo porque não era muito o que eu tava buscando pra minha vida como músico licenciatura então assim me capacitei fui atrás de... de... de aprender realmente pra poder dar pra vocês o sonho entregar na mão de vocês o sonho de tocar guitarra então é uma honra pra mim ensinar é uma honra pra mim poder fazer parte da vida como a vida do Diego que... tinha tudo pra reclamar da vida tinha tudo pra desistir de qualquer sonho mas ele não ele tá aí eu tô... como profissional como músico eu tô extremamente satisfeito por saber isso daí então agora eu vou mostrar pra vocês o vídeo do Diego tenho certeza que vocês vão gostar e vão ficar arrepiados de ver o que ele tá fazendo falando dando depoimento dele sobre o canal sobre mim e tocando e mostrando o que eu falo aqui no canal ele já é um professor nato já até isso ele já tá pegando então fique com... aí com o Diego e... não desistam dos teus sonhos não desista... não desiste do teu sonho e não desistam dos sonhos de vocês né vão atrás corra atrás quem quer pode quem quer aprende até mesmo sem fazer o curso aqui com o canal no grupo do whatsapp falando comigo olha o que eu puder eu faço pra ajudar então eu realmente tô emocionado e... tô feliz tô honrado porque eu recebi de Deus essa... isso tudo que eu tenho aqui que é a música que é a guitarra que é ensinar e... a experiência toda que eu... vivo pra poder passar pra vocês aqui tá entendendo? então eu tô muito feliz tô muito feliz então com vocês o Diego que é a... a estrela do vídeo de hoje tchau tchau gente boa tarde pessoal meu nome é Diego e eu sou aqui de São Paulo e eu sou deficiente visual e eu tive a oportunidade o prazer de poder conhecer o trabalho do Daniel né é um trabalho maravilhoso assim que muitas pessoas deveriam conhecer por quê? porque ele não é apenas um professor né ele está além de ser professor ele está ali pra ajudar e... eu como sendo deficiente visual e comecei a estudar com ele vendo os vídeos dele no youtube e... e recebendo indicações de amigo eu... eu pude entender e abrir o leque de conhecimento e... assim... é... quando ele falou assim você ser um guitarrista você ser um tocador profissional você tinha que conhecer você tem que conhecer o braço do seu instrumento e... a partir do momento que eu comecei a... conhecer estudar e a... aplicar esse método dele a... entender e conhecer as notas do braço do... do instrumento eu conheci aprendi a ter um leque maior aprendi a ter um leque maior eu vou tocar um louvor aqui que ó... através desse leque que ele abriu eu aprendi a tocar ele ó... aí... eu aprendi também fazer um acorde que eu não sabia fazer que é um sol com sétima e um sol com sétima só que não esse sol com sétima menor esse sol com sétima menor aqui ou esse sétima maior com sétima aqui esse sol com sétima maior aprendi aqui ó... tem a tônica aqui um sol tem o... o fá aqui tem um ré aqui e um si um sol com sétima menor isso arrasta trocar os dedos assim fica fica um sol com sétima maior então... eu te convido a conhecer esse estudo esse curso... online de guitarra esse curso de guitarra online se você aprender e você estudar você vai... meu Deus você vai abrir um leque de conhecimento e eu tô estudando tô aprendendo e muito obrigado Daniel por você poder incentivar e poder nos ajudar né e eu tô ficando também mais rápido no violão na guitarra vou dar um exemplo aqui então eu tô ficando mais... mais fácil melhor tá fluindo mais tipo... igual ele tava... ele deu um exemplo do reggae então... é vários exemplos que ele está dando que eu estou aprendendo tipo... igual o lindo ele deu um exemplo né aí vai... Jesus... 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 lindo... 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 lindo és... glória... glória... eu te dou... Jesus... Jesus... então eu te convido pra conhecer esse curso de guitarra online ponto net obrigado Daniel que Deus te abençoe cada dia mais